Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na C&A Deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo Tchau 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 Então é isso meus amores, esse foi o nosso tour de hoje, se você gostou deixa o like e se inscreva no canal, muito obrigada um beijo e fiquem com Deus